Olá a todos, cá estamos mais uma vez para mais um vídeo e no vídeo de hoje vou atualizar estas meninas que eu estive aqui a fazer uma limpeza encontrei uma delas que estava a apodrecer o caule, hoje num dia de sol, aqui no minha parte deste cantinho tem estas telhas transparentes onde deixa entrar o sol e então os dias de chuva têm sido terríveis, todos os dias chuvas, hoje lá vem um dia de sol, hoje é terça-feira, não consegui gravar no fim de semana amanhã vou-vos apresentar o vídeo, vamos lá ver se corre bem, porque realmente com a chuva fazia aqui muito barulho a bater nas telhas e eu não consegui gravar e então, hoje vim numa fugida, na hora do almoço, fazer o vídeo para vocês e então o que é que eu encontrei aqui fazendo uma bisturia a todos estes vasos apesar de nós não ter tido dias de sol, em dois meses e tal, tivemos apenas uma semana de sol as plantinhas aqui estão protegidas da chuva, mas não significa que não sintam falta de sol mas nunca pior, aquelas que estão ao relento, realmente essas já que estão em sofrimento é muita chuva para elas, para a semana vou fazer uma atualização para vocês verem como é que elas estão se aguentar estas por aqui até estão bem, graças a Deus esta aqui foi uma surpresa, está muito bem, ela tinha tido colchonilhas já está completamente recuperada esta é o Cedum Brasil, conhecido por Cedum Brasil está tudo a rebentar bebés novos está aqui um base realmente muito lindo estas minhas duas, isto é mãe e filha estão as duas do mesmo tamanho que é a Colibra a Verruguenta e então ela também atualmente está mais ou menos bem porque ela tinha-me ganhado aqui estes riscos e tinham-me dito quando aparecem as plantas, assim como estes risquinhos significa que é ácaros que elas têm eu então pulverizei com o álcool isopropírico e se vocês vão a ver aqui no olhinho à partida já está a melhor e é assim, isto de ter plantinhas há sempre contratempos, há sempre colchonilhas isto dos ácaros para mim realmente é novo porque dizem que quando as plantas têm estes caminhos significa que são ácaros e então o álcool isopropírico por norma foi-me aconselhado diz que atua este aqui também está bastante bonito olhem só esta gavode como elas estão as duas maravilhosas olhem as cores esta aqui é rubra fica muito bonita com o frio hoje de manhã marcava 4 graus positivos no carro hoje realmente veio sol mas também veio frio estas aqui também estão bonitas este aloé e as espadas de São Jorge tem aqui duas espécies está um vaso bem cheio bem bonito também há umas plantinhas que estão bastante bem e mais por aqui por aqui a minha gela também está bastante bonita ela deu hastes florais já está bastante tempo abrem umas e outras acabam por secar também está bastante bem é como eu digo elas aqui estão protegidas a chuva não é um problema esta já é a gavode estrela está também com umas cores muito lindas esta aqui também é muito exótica esta que é véria também está aqui que é um encanto eu tinha a identificação é lutos se não estou em erro é esta aqui olhem só eu cortei-lhe as hastes florais porque estava com receio que lhe tirasse a força e então também não não ia ser umas flores muito diferentes das outras equevérias e de resto vou mostrar aqui um vasinho esta aqui também está lindíssima bastante grande que esta aqui é uma é uma blue prince está muito linda as cores também estão fantásticas elas aqui ganham umas cores bonitas porque elas acabam por levar o sol tudo que precisam quando há sol que não é o caso nestes últimos tempos o sol tem sido pouquíssimo aqui é um vasinho que é só para mostrar à Maria que ela deu-me estas plantinhas foi uma troquinha que fizemos olhem só como elas cresceram que estás aqui a fazer a polo este é polo é um oferecido tu não tens direito de estar aqui vinho ai ele é demais tu já estás aqui ele nunca vem aqui para o cantinho ele hoje só de ouvir falar já sabes que que ano estava na tua hora ele hoje anda a aproveitar não é pequenininho assim hoje está a sol eu estou muito contente ele diz que estava a levar uma vida de urso parecia que estava a embrenar sempre na caminha dele sempre na caminha dele de vez em quando lembrava-se olha começava com as duas patas a raspar no fundo da cama era a ver aqui se fazias um buraco para ir parar à China era ai meu Deus vai-se lá entender este cão faz raspa 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 que deve ser para alvear o estresse não é pequenininho diz assim tem muita chuva hoje veio o sol e a lua jetão já está aqui muito mais contente e agora veio aqui feito de encherido antes do tempo vá manda lá beijinhos para as pessoas olha para a mãe diz assim beijinhos? opa anda cá pá anda cá pá olha já foi deixou lá ir e então onde é que eu ia? acho que eu ia dar uma refrescada também nestes vasinhos esta é uma magic red olha perdeu as cores porque ela era completamente vermelha elas depois acabam por ficar como as perles as perles normalmente têm assim estas cores não é? mas as magic red não sei porquê elas perdem as cores estão a ver? já está o olho a ficar com a purina é uma espécie que realmente eu não entendo mesmo quem a vende não entende como é que depois elas perdem as cores já tive mais do que uma e acontece sempre isto e por aqui está tudo mais ou menos a minha canso também cresceu bastante está aqui mais ou menos bem ganhou aqui umas pintas isto é mesmo a falta de sol mas também não tem muitas e este vasinho também dei eu aqui um jeitinho estão a ver a falta de sol tem algumas plantinhas que elas ganham estas pintas isto será fungos com certeza mas eu não tenho o hábito de utilizar nada quando vier sol vou pô-la mais ao sol porque vocês vão a ver aqui o olho está bom estão a ver e estes aqui ganham então estas pintas as plantinhas sentem a falta de sol de resto está esta aqui também está mais ou menos não está maravilhosa porque eu andei a cortar o calo e então ficou assim com umas marquitas de dedo e esta é que está maravilhosa está gigante mesmo aqui com um haste floral de respeito não é bem olha que grande muito grande e esta aqui é uma planta que me deixa muito intrigada porque ela está sempre a mudar as cores ela já foi toda verde com as beirinhas em vermelho atualmente ela está boa porque ela está bastante rija dura olhem só o tamanho dela está boa está mas ganhou assim estas cores bastante diferentes olhem só acabo por ficar na dúvida com a identificação dela e de resto por aqui as plantinhas estão bonitas são prendinhas que eu comprei que irei vos mostrar no próximo vídeo plantadinhas comprei uma gila a minha tinha morrido com o excesso de umidade já tenho aqui uma menina não é muito grande mas ela irá crescer porque a minha que morreu já estava num bom tamanho e de resto vou-vos mostrar aqui dois arranjinhos que eu fiz mas antes disso vou-vos mostrar aqui a minha parteleira que ainda continua toda florida que já vos tinha mostrado há 15 dias atrás e as flores continuam a dar umas atrás das outras porque aqui é mesmo assim dá as flores e depois tem sempre estão a ver aqui tem sempre botões é umas atrás das outras e são umas flores que realmente elas ficam muito tempo floridas estas suculentas que são aqui são conhecidas como os cactos de natal e são as slumbergeras o nome científico esta cor aqui é que vocês ainda não tinham visto que abriu agora esta semana estava um bocadinho mais atrasada olhem só que beleza de flores são muito lindas e eu ainda tenho as cores vermelhas que essas irão ficar para a próxima semana que ela já começou a abrir duas florzinhas mas eu quero que o base fique bem mais bonito e então aqui como vocês podem ver são vários tons de cor de rosa este é um tom de cor de rosa parecem de cetim estas aqui são outras que tem mais branco do que cor de rosa e estas aqui são as tais que são as deixa eu ver se eu encontro aqui uma boa as tais que são as cores de rosa choque ó é assim por aqui por baixo tem outras também ali a cor de salmão esta também é da mesma cor da que abriu esta semana olha só que encanto que são estas flores muito lindas e então são umas plantinhas que eu gosto bastante a Vilmarina Santos gostou aqui do meu do meu vasinho e ela pediu se eu explicava como é que eu fiz e vou explicar rapidamente ora portanto isto é uma o fundo de uma garrafa pet na qual eu recortei as rundinhas e enfiei-lhe uma meia branca bem isto é uma meia branca na qual eu pintei com uma tinta qualquer que eu tinha em casa mas deixei os olhinhos desenhados com o fundo branco e isto aqui é umas rodinhas de material que eu cortei porque assim ficam os olhinhos salientes que é imitar o aquele bonequinho muito conhecido o Gru e então fiz-lhe uma boquinha e pronto ficou assim um vasinho engraçado e é muito simples de fazer e então vamos lá ver agora aqui os arranjinhos que eu fiz fiz dois arranjinhos novos este aqui é com aquela plantinha que eu já vos tinha mostrado que é esta é uma alpúntia este é um cenésio branco que é lindíssimo olhem só parece mesmo uma arborzinha coberta por neve mas este cenésio é natural mesmo não é imitação aliás não tenho aqui nada que não seja natural aqui é bolinhas da zebim do meu quintal e aqui é um conjuntinho de cactos e então ficou assim mais um arranjinho de natal bastante bonito aqui é um outro arranjinho novo que eu fiz meti-lhe aqui uma taurus esta aqui é muito parecida com a a romeu mas não é mesmo eu vou-vos mostrar a romeu que eu tenho aqui uma romeu e uma taurus esta é uma taurus não esta é taurus e esta é romeu parecem a mesma coisa mas elas são diferentes quem não conhece pensa que são as mesmas mas há sempre uma diferença na cor e também no formato das folhas esta aqui tem as folhinhas assim mais bicudas e então meti-lhe aqui o catinho aquele catinho que eu tinha colorido aqui uma crássula também bastante bonita e comprei mais destes liptons que são conhecidos pelos cactos pedra são bastante bonitos e acho que ficou assim um arranjinho bonitinho também e vamos ali só ver o meu apolo para ele se despedir de vocês que ele não se despediu e agora é o meu apolo então para vos mandar beijinhos e para vos desejar um bom natal não é verdade que dois a oito já é dois a oito quarta-feira é dia de natal diz assim beijinhos e então até para a semana sim pronto assim está melhor não está conforme chegou o abocado conforme se foi embora diz assim beijinhos isto não está bem ora bem isto não está bem mas agora já vai estar que eu pensei que não estivesse a gravar por isso é que eu disse que não estava bem mas até estava tudo ok ora então vamos lá continuar o que eu estava a dizer e pronto também comprei mas depois eu irei mostrar no próximo vídeo tudo plantadinho uma lovely rose olhem só era uma plantinha que eu gostava bastante de ter cheguei a ter uma vez uma folhinha que me deram mas ela não correu para bem e então comprei esta que vem aqui já com três bebés e então é uma planta que não gosta muito de água esta aqui tem que ter bastante cuidado com ela e esta folha aqui estava assim um bocadinho desordenada eu até estava para tirar para plantar mas qual o meu espanto que eu vi que ela estava ali com o folhinho também pronto vai ser mais um folhinho que ela vai ter e então de resto pronto olha era então era para vos mostrar aqui os meus arranjinhos novos acho que ficaram bonitos e vou terminar o vídeo de hoje já vos vou desejar um bom Natal a todos umas boas consoadas normalmente Natal é uma altura do ano onde se festeja o nascimento de Jesus onde se reúne a família é claro que nem sempre é possível as pessoas reunirem a família ou porque emigraram ou porque estão doentes muitas pessoas têm os familiares no hospital outros porque estão zangados uns com os outros é a altura de fazerem as pazes mas nem sempre é fácil não é mas é uma altura muito propícia perdoada o ar e então o que vos posso dizer é que desejo o melhor para vocês todos vocês que me querem bem e vocês que não me querem bem que não são muitos um Natal com tudo de bom que a vida vos possa oferecer e e muito muitos beijinhos a todos fiquem fiquem todos com Deus cá estarei de novo no dia de Natal que é a quarta-feira beijinhos e até lá tchau 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 tchau